Meu cadeiro, o da... Os Codacos estão vindo me matar! Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv.s.mzinho Para você que é maior de idade, gosta de cassino e está querendo se aventurar com a gente nas mesas de Black Jack, lhe apresento a Betano. E na Betano você vai encontrar de tudo, Black Jack, Poker, apostas esportivas, slots e muito mais. Então já se cadastra e não esquece de colocar o cupom na RAP para você ganhar um bônus especial. E ainda mais, existe o bônus do bônus que colocando a partir de 100 reais, você ganha 20 reais de apostas grátis dentro do setor de apostas esportivas. Ou seja, só amor e sentimento nobre. Então vem com a Betano, vem se aventurar com a gente nas mesas de cassinagem. Eita! Se eu falar, tem que sair! Tem que sair! Meu Deus! Bicho burro da pô! O que é isso? Esse bicho é burro! Olha lá, olha! Osó, eu acho que você está andando muito com o Vitor, velho! Está ficando... O que aconteceu? Caralho! Olá, Engo! Olá, Engo! Fiz a boa para vocês aí, hein, mano? Olha só, prepara! Prepara! Ó, um... Olá, Engo! JINGLENSTONE! Ué, eu quero muito da terra! Obrigado, senhor! Obrigado, senhor! Obrigado, amor! É! Morde em Deus! Olha a trinca perfeita dele agora! Meu Deus do céu! E essa lata é a... JINGLENSTONE! Ele sabia, velho! Ele foi rápido com a palavra mágica, velho! Ah, era a palavra mágica? Era JINGLENSTONE! Foi muito suave, velho! É... Fui pra perceber! É, velho! Fui muito na fuzal, né, coberto? Caralho! O Merencio tá... O Merencio tá bem pra caralho! Fui sacado pra cacete! Fui! Oi! Olha ele aí! Olha ele aí! Olha ele! Cadê o botão de sair, Zanfa aí? Cadê o botão, Zanfa? Aqui, ó! Cadê o botão? Olha lá na minha alfa! Aqui, ó! Zanfa, você pode na out F4 que você vai continuar na mesa! O Zanfa já parou com o 13, velho! Já começou, velho! E essa lateralzinha aí? Viu quem tá ali atrás, Zanfa? Quem? Na mesa da esquerda! Caralho! A gordelícia! O Zanfa! O Zanfa! Tá bom, tá bom! Tá bom, tá bom! Já pode dubliar, Vitor! Sem pensar! Peraí! Me encapou! Mas é o Moisés mesmo, velho? Ou não? Esse é o verdadeiro! Esse é o verdadeiro! Nenhum! 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 Eu vou fazer essa vontade desse bicho aí, velho! A lateralzinha ali, ó! Nenhum! Aí, ó! Aí, ó! 14, caralho! Caralho! O Moisés tá pior que o cachorro, velho! Tá acreditando no Moisés! É, velho! Se o Moisés trabalhar no Timbalada, ele vai ficar só rebolando, velho! E os caralho! Vai tomar no cu! Ó! Quem caiu da mesa agora fui eu! Oi, Neto, querido! A tia tá aqui! Tem peixe! Se a tia tá aqui, você pode voltar, pô! Rala, hein! Não tem você! Eu tomei a puta! Olha o sebo! Caralho! Que coca! Que coca! Olha o sebo! O sebo fudeu a mesa, velho! Olha o sebo! Olha aí, ó! Caralho! Tu é meu! You are mine, porra! É isso? Eu voltei pra mesa antes que ele tomei a carta! Eu já sabia que ele tinha feito os três! O Zé vai ter que tomar no cu! Por que eu? Não, só os amigos aqui, não é, Zé? Eu sei, mas por que eu tenho que tomar no cu pra moçada? Por que não? Essa é a pergunta! É! Do nada! Qual o problema? Tu não tem nenhuma lateralzinha aí, mano? Não tem! E o Meirenz ganhando todas aqui! É, agora parei, né? Pelo jeito! É, agora parou! É, agora fudeu, Meme! É, mesmo! Ó! Pelo menos um lateralzinho eu ganhei aqui! É, né? O lateralzinha é bonita! É, né? Um merendiço! Dublou essa porra, Vitor! Uhum! Vitor! Não, não! Não, não! Tô procurando! Não, não! É o Magal, caral! É! É! Agora vai dizer que todo é eu, Magal, caral! Ele tá falando de um vento pu! Aí! Aí é foda, velho! Aí é foda, velho! Aí foda! O Vitor não pediu, velho! Acabou com a mesa! Eu ia pedir o quê? Acabou com a mesa, velho! Pega aí, pô! Olha lá! Olha lá, Tomé! Ele já voltou pro Jabu! Já voltou pro Jabu! Tem que pingar o ouro aqui! Tem que pingar o ouro! 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 Não adianta, não! Ele tem medo! Tenho, né? O cara ganhou 600 contas agora e já tá ali, ó! Tá igualzão! Quanto você tá de... De banca aí, Vitor? Cinco mil, Tomé! Cinco mil?! Da onde saiu esse dinheiro todo, mano? Ele tá jogando no homem, né? Caralho, Vitor, mano! Tá cheio de dinheiro aí, hein, mano! Caralho, Vitor! Boa, Caminho! Merendinho de leve, né? Fica feliz! Dublei essa porra, Vitor! Dublei essa porra, Vitor! Dublei essa porra, Vitor! Ô, Magal, vai se foder, Magal! Calma, que eu tô pedindo um sanduba aqui, velho! Será que... Um... Três hamburgues... Três ou quatro hamburgues no meio! É com cinco mil aí, viado! Pede uma pizza, Vitor! Pizza? Não tem pizza não, ó! Pede uma pizza de... Porra, aquela pizza tá... Fica, Merenice! Fica, Merenice! Fica! Pede manda direita pra casa! Pô, tô aqui! Tô aqui! O que que aconteceu? Alô, empresa de entrega! Patrocínio é rapaziada, né? Aaaaah! 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 Mas esse cara tá foda, velho! Faltou vocês pedirem, né? Eu tô... Eu tô aqui que aí eu tô preocupado com o meu lanche! Eu tô pensando aqui no meu amigo Renilson... O Renilson tá no... O Renilson tá no... Tem que pingar o... Quem que vai pegar? Aquele lugar maldito que não merece, Chico? Vai, Kevin! Vai, Kevin! Sério, Chico? Calma aí que eu tô... Tá com o dinheiro... Eu queria saber como é que tá o negócio aqui, velho! Tá no meio da puta, velho! O Renilson é puta, rapaz! É, o último Murgulo! Murgulo! Eu vou olhar pra... Vou fixar meu olhar lá na gordelícia no fundo, que vai vir gostoso agora! Vai, né? Aham! Ó! Ó! Valete! Valete! Qual que vem gostoso aí? Valete! Valete! Esse Valete aí é meu, Kevin! Serve esse? Tá bom! Tá bom, tá bom! Tá bom, né? Tá bom, né? Muito tô nervosa! O que é isso, velho, cara? Ele ganha! Ele ganha! Ele ganha! Ele ganha! Ele ganha! Ele ganha! Calma! Joga o cu! Calma ali! Calma! O que é isso? 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 Os caras começando merda! Eita porra! Meu senhor amado! Ah é? Jabu? Porra! Lembrei agora, porra! Eu esqueci, porra! Vai! Fica tranquilo, porra! Olha pro Zampa ter essas coisas! Os Zampas brigando por causa do... Perdeu! Pronto! Já pedi meu rango! É? Não tem amigo aqui! Pediu o Sanduba, Jabu! É porque eu tô com poucas ideias, velho! Olha aí Sanduba na entrega! Bicho! Fala comigo! Aí o cara dá... Ó, velho! O cara dá pra luta pro cara e o cara não joga! Mas não é perdeu! Perdeu! Como não é perdeu? Ele veio Blackjack? Blackjack, porra! Ah, não é possível não, mano! É a terceira seguida que eu tô ganhando dele, ele ganha, velho! Eu fiz um 18, ele fez um 19! Eu fiz um 19, ele fez um 20! Agora eu fiz 20, ele fez 21! Uhum! Você tem que se fuder mesmo, velho! Ah, vai tomar no cu! Mano, que que tá acontecendo na minha... Eu só tô pegando um a menos, cara! É um a menos, cara! O tempo inteiro, velho! O que é isso, Vitor? 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 Cara, ele tá com 18, eu tô com 17, né? Um a menos, não? Que... Não, né? Isso nós tá falando, não! Não, cheguei agora! Tô sabendo de nada, velho! Tô sabendo de nada, meu irmão! Que conversa é essa? Daqui a pouco eu volto aqui, eu vou chupar o pau do cara ali pra... Depois do meu bebê... Tá vendo aí, velho? Tá vendo aí, velho? Pensei que... Eu pensei que tinha... Pensei que tinha amiga aqui, velho! Rapaz... Pensei que tinha amiga aqui, né, velho? Mano, velho... Tá vendo? Vitor, você tá vendo? Tanque é foda? Qual que era o contexto que você falou isso, velho? Cara, eu tava falando do Teleclass, velho! Aham! 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 É igual a história minha lá com a puta! Não, você aliciou uma moça prostituição! Isso aí é negado! Não tem contexto que sabe o que o Vitor falou! Não, não tem, não, velho! Não tem não, velho! Um nove, velho! Kerby! E aí, Kerby? Voltou a maldição de perder por um! Hoje é ontem? Vamos ver! Vamos descobrir! Eu, ó... Eu, Renilso e Merencia! Tá bom! Melhorou um pouquinho! Um pouco! É, um pouco! Ah! Tamo no cu, viu, meu amigo Wellington! Agora sou eu e você, meu gostoso! Que Eduardo! Obrigado pelo seu décimo set no meio de sub! Tamo no cu! Ui! Não, não vai ter jogo do bicho, não! Obrigado pelo seu sub! Inclusive, quem quiser castar com a gente, lembrando que é na Betano, tá? Pra vocês que estão aqui querendo dar um bet behind, vocês conseguem apostar na galera aqui, ó! O Beto behindzinho, pá! Ele vai fazer! Ele ainda vai fazer esse filho da puta! Não, 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 não! Zanfa! 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 Calma! Tá? Desclamação Betano! Tranquilo! Brincar com a gente aqui! Betano! Usando o cupom... Já sabe, né? Usa o cupom larabia! Não vou fazer assim, velho! Não vou dar mais porra de mesa pra tu, não, velho! Não, mas eu não posso fazer nada com o meio-entrada aí, não, velho! Vou falar da coisa que é verdade, né? O cachorrão, pô! Zanfa! É que ele pintia muito o cabelo, pô! Aí fica essa sobra aí! O problema é o meio-entrada aí, o estudante! Boa noite! Ah, velho! Já olhei se era ele mesmo, velho! Não sei mais quem é quem nessa porra, velho! É ruim, né, cara? É o cupom até chegar lá! Dá um serigdum, mano! Peripompom! Tempo sem aparecer aqui com você, velho! Me diz que você é suja, velho! E tem como não, pô! Meu senhor! Dubleu, Vitor! Foda essa porra, cara! Tudo misturado pra caralho! Não tem, né, velho? Isso é foda! É isso, Vitor, pô! É isso o quê, pô? É isso o quê? Calma, Vitor! É isso o quê? É isso o quê? É sexta-feira, velho! É sexta-feira, velho! Mas sexta-feira com 210 a mesa e um 14! Calma, o cara tem dois! Mas esse é o problema! Aqui já tá ganha, mano! Calma! Dublei essa porra, Tomé! Tá bom, Mern, é isso aí? Você tá ligado? Freio de burro, né? É, parei aqui! O Tomé é puta! Dublei isso aí, Kevin! O Kevin vai cagar no peru! O Kevin vai cagar no peru ali! Tomé é puta! Ah! Olha lá! Ah! Calma aí! Uhuuuuuuuuuuu! Aleluia! Jogou! Jogou bem, jogou bem! Jogou! Isso é o Kevin, o caralho! Desculpa, Kevin! Desculpa! Meu amigo aí, pô! Meu amigo! Joga ruim-code pra caralho, mas... Não sei não, vou... Ah! 250, Patrick! Dá não! Dá não! Da não! Crescou meu lugar! Esse novezinho pra mim Era só amigo Ia ser só amigo ali O Merens Como é que ele roubou sua lateral? Era meu, era meu Era meu isso aí Era meu você tirar Roubou, roubou, roubou O Zampa de 2023 sabe fazer conta O Elton, tem certeza o Elton? Caralho O Elton Não sei se você tá O Elton, você tá mal, maligno O Domain não expletou Ele é muito filho da puta Esse cara Vai tomar Eu gostei agora dele Não tomando É o Vitor Quentinho Vitor, 500 É isso Vitor Loucuragem porra Caralho, é agora? Não, 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 calma É um teste Você tem que sacar Pode falar saideira né Pode não, pode não Agora você botou quanto saco de cimento aí no meu Tá longe No saco de cimento tá 33 33 véi Foi muito saco de cimento aí Que você jogou no meu Como é que tá o saco de cimento? Foi o bom, pô Já veio o 33 33 Caralho, quantos? Dois 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 de espada Dois de espada Já tá bom, ok Zafa, cabe o dublê aí do Zafa Zafa Pera, vamos ver Não, não, como assim vamos ver? Vamos ver, porque Dois de espada Dois de espada Dois de espada Calma, olha só Mais 5 Sobe 3 Ele passou 7 ali No meia dúzia No meia dúzia Dois de espada Calma, tá, peraí Tá, caralho, peraí Meu Deus, me fodi Ixi, vai aceitar a ganha, mas parabéns, mano O Vitor parou com 3, o Vitor é puta Tá rindo do amigo, Vitor? Não, eu ouvi o Mojo aqui falando Olha o que é lá Mas Zafa, por que o Vitor tá rindo? Calma Olha lá, olha o cara Calma, mano Calma, olha o que é do Vitor, velho Você perdeu por culpa sua, viu, Vitor Culpa do Vitor Não é por que culpa minha? Caralho, velho O Vitor quebrou a porra toda, velho O Vitor quebrou a mesa, velho Parabéns, Vitor Tá feliz agora? Mano, Vitor, você consegue fazer uma boa aí pra nós, velho? Força, vai, 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 vai Pô, 50 conta aí, Marcelo, saco de cimento Me come a foda Como de cimento aí? É... O Zafa tem que se foder O Zafa tem que se foder Só os amigos É o último Murguelo aqui, ó Vem um dois aí, parceria Por favor O André pegou meu três, obrigado Tá bom, ok É o Zafa É o Zafa É o Splinter, né, Zafa? É o Splinter, né, Zafa? Como é que eu vou Splitar? Eu tenho R$200, velho Zafa, é o Splinter O Splinter Tem que Splitar, Zafa Mas também pode piorar Aí é o Moisés Você tá com ou contra a gente? É, velho Eu não tô entendendo não O Moisés O Moisés virou o Alex, velho Boa porra Dinheiro Eu faço ao contrário, Zafa Você tá com ou contra amigo? Caralho Ou contra amigo, Moisés? Aqui é só do amigo Você é puta, meu Caralho Tá vendo aqui Máquina de gelo, meu amigo Tá contra amigo Máquina de gelo aqui, ó Taca porra Ninguém vai falar Mas eu vou falar Mas esse clube aí tá fraco Não ganha uma, velho Nossa, eu achei que era ele pra porra Agora, velho Isso aí é foda Isso aí é umas paradas Agora eu achei que era ele Eu olhei pra caralho Parece um impressor essa porra Pega aí, não Pelo amor de Deus, Magal Eu achei que era ele, velho Mano, eu acho que o Magal Eu acho que o Magal Contratou um estúdio Pra gravar áudio dos caras Separadamente, velho Eu tenho que olhar Pra ver se é ele, velho Ô, ô, Zafa Ele tocou, mano Nada fica muito claro Quem tá falando Ô, Zafa Ô, Zafa Não Dubleça porra, Zafa Olha o movimento peristáltio Dubleça porra, Zafa Tá bom Eu e o Magal Vamos ver que vocês ficavam doidos, Magal Não, mano Não foi eu que falei, não Foi o Magal Não precisava nem pedir, Zafa Peraí, foi o Magal Não foi você, não Peraí, foi o Magal Não era nem pra ter pedido, Zafa Eu achei que era o Moisés Que achou, rapaz? Quem é você pra achar alguma coisa? Eu sei, cara Eu achei que era o Moisés, velho Cadê o caralho? Porra, caralho Ai, caralho Codendo a mesa pra caralho Não, é o Magal, velho Alguém tira o Magal daqui O Magal tá assim, ó lá O Zafa Não é eu não, Zafa Não é eu não, Zafa Tem watch de todo mundo, você tá da puta, velho Cara, fala assim Sou eu de verdade Aí fala alguma coisa Ah, entendi Lateral? Tem lateral aí? Ele já é puta, rapaz Ele vai gravar isso aí Ele vai gravar isso aí também Mano Moisés Caralho Zafa, não fui eu, Zafa Caralho Caralho, na moral, na moral, David Você realmente tava certo, velho Você tava certo pra caralho Eu que vacilei, velho O cara que tava jogando na Austrália Ô, Victor, no que você apostou lá do futebol Você ganhou ou foi deu? Eu ganhei, meu amigo Foi tapa na cara, dedo no cu e coisas bonitas Ô, eu tô com uma aposta boa amanhã no São Bernardo, viu? São Bernardo e quem? 26, velho, a odd São Bernardo e quem? Contra o São Paulo Não duvido de ganhar não Perdeu o dinheiro É, o São Paulo contra o São Bernardo Aí, ó Você apostou na vitória do São Bernardo, Zafa É? Ô, mano, o São Bernardo tá com 23 pontos, velho Atrás só do Palmeiras no Campeonato Paulista Tá ganhando todo mundo Seis jogos sem perder Uhum Ou seja Você sabe por que a odd tá tão alta? Porque é o São Bernardo Mas o time tá bem O time tá bem? Não, eu coloquei que ele ganha de... Coloquei que ele ganha Aí vai ter mais de 3 gols no jogo E com o São Bernardo ganha o primeiro tempo Ah, por isso ficou alto É Ô, né? Ô, né? Não tem, não tem não Não tem não, cara Ele não vai lá vir não, ô, Bergamo Tomé? Não, eu sei, eu já, eu já entendi, já Mas eu preciso que você fale Caralho, na moral, Nery, vai somar Na sua vida é o mundo perfeito, né, velho? Não, Nery, toda hora o Cabo faz 21 Não, a soma dele só dá 21, pô É Matemática boa dá porra do cara Matemática do caralho Não, velho, meu Tomé Caralho É que eu não sabia se era você, se era o Magal Mas você tem que confiar no seu coração, o Tomé, agora Tem que ser, cara Tem que ser, mano O Magal fudeu o Zafa, velho O Magal fudeu o Zafa Apesar que o Zafa tem que se fuder mesmo, Magal Por que, velho? Não, pô Só nós aqui, os amigos, mano Ah, velho, Moisés tá hostil, velho Ó, tô com 5k aqui, tá? A gente tá trabalhando muito bem hoje Tamo de parabéns É porque é sexta, né? Caralho, tá cheio de dinheiro aí, hein, mano Putz, machi, ele puxou um as, mano Mas não tem não Caralho, o Magal, o Magal não tem tudo, cara O Gably do Gably, tá? Pode pegar Gably do Gably? Ah, mas puxou o ar, mas não tem não, velho Fui eu não, viu? É o Renews Cadê o Renews, velho? Oi, oi Balança comigo aí, Moisés Porra nenhuma Esse Gably do Gably Vocês pediram o Inxuris, velho É, pediram Ó, Zafa, deixa de ser menino, Zafa Eu segui o que o Merenzo falou, agora eu não sei se foi o Magal de novo É sempre É sempre É sempre Game do Game Zafa Oi Toma no teu cu Agora é só ganhar, agora é só ganhar do croupier Não, calma, calma Ele tem essa carinha de peixe morto aí, mas ele é cabra safado Que tal, Victor? Da próxima vez que tiver Cassini e não puder vir ninguém, basta só o Magal, pô É verdade É, você nem precisa de mais ninguém, não Só o Magal Eu não preciso de mais ninguém, pô, basta só o Magal, pô Mata logo o Zafa pra acabar com essa confusão Ei, moza Ô Ô Eu não preciso de carvalho com essas pedra aí, vamos atualizar pô, os áudio, pô Caralho, o Kerb, ele fodeu a mesa, velho Nossa, machucou Kerb, ele quebrou a mesa de uma maneira, Kerb Não, o Kerb rebentou a moçada Ele fodeu os amigos, velho Porra, Kerb, o caralho, velho Fodeu os amigos, pô Fodeu os amigos, pô Que isso, velho Fodeu os amigos Nossa, uma responsabilidade Não, essa responsabilidade aí tava foda, pô Tu puxou o 10, o cara pegou o menino do morro Foi o Magal, mano Foi o Magal Ô Tomé, que que foi que eu fiz, Tomé? Foi o Magal, velho Foi o Magal, velho E se fodei Eu tô confuso com quem é de verdade aqui, velho Aí, ó Olha aí, olha aí, pega aí essa pomba aí, dura Putz, machi, ele puxou um AIS, mano Mas ele não tem não, mano Eu vou meter um não e foda-se Comecei a castar de 50, me tomou 19, já de novo Recupera o dinheiro todo dia pra ficar perdendo Gimli do Gimli, velho Ele tem, Zafo Porra, velho Ele não teve na UTA, pô Não fui eu que falei, não, viu, Zafo? Foi sim, foi sim, para de mentir Ele tem, ele tem, ele tem Se o André pegar um 10, eu puxo a cartão, velho Não, Zafo Se o André pegar um 10, eu puxo uma carta, velho Eu vou mutar o Magal, esse filho é da puta Ô, mano, falaram aqui O DRG falou, virou Among Us Virou pra caralho, a gente não sabe Não dá pra confiar, velho André, se pedir mais um, ó Assinar as Amongians, velho Zafo, eu nunca falo pra pedir enxugues, Zafo Então como é que ele tem um áudio seu falando pra pedir? Você é puta, rapaz Ele só falou pede, pô Ele só falou pede Tá tudo muito louco aqui, ó Que confusão gostosa É, velho Cachorro tá falando mutado Dublê essa porra, Tomé Carai, que escor... Eu não sei quem falou isso aí não, mano Agora foi Moza de verdade Agora fui eu, pô Foi? Agora sou eu e você, meu gostoso Jampan Leal Olha ele aí Obrigado Obrigado pelo seu subunância Obrigado pelo seu quarto mês, ó O que tem a bugada agora tá aqui, ó Ai... É... Tempo sem aparecer aqui com vocês Entrada filha da puta Puta Mas quem é que falou agora, foda Agora é o último É o último Tempo sem aparecer aqui com vocês É o último